Em janeiro eu tive um cansaço muito grande, fui para o hospital levada pelo SAMU e lá disseram que era pneumonia, aí fui transferida de hospital porque nos exames deu coração aumentado, aí fui transferida, descobriram enfim que era TEP, tromboembolismo pulmonar, devido ao anticoncepcional que eu tomei há 16 anos, então fui tratada, estou sendo na verdade tratada ainda por alguns médicos e todos quando viram os exames disseram, você é um milagre de Deus, porque muita gente por tão pouco não escapa e você está aí contando a história, graça testemunhada, era o que eu mais queria, eu sou o milagre de Jesus das Santas Chaves. Música